Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo no canal. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Aniel e sou especialista em crédito consignado. Gostaria de conversar com vocês hoje sobre um tema muito peculiar, um tema muito específico. Gastei o dinheiro do meu 13º antecipado e agora? Um assunto muito sério, um assunto preocupante, que eu já venho conversando com vocês há dias aí, desde quando começou a falar da antecipação do 13º, eu venho já conversando sobre isso com vocês, tá certo? Mas gostaria de explanar um pouco mais sobre isso hoje, gostaria de orientar um pouco mais vocês, para que vocês não se percam, para que vocês tenham aí o máximo de orientação possível, tá certo? Mas antes disso, gostaria de lhe pedir, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora mesmo, tá? Deixe seu like, deixe seu comentário, ele é muito importante para nós. Se você puder também, seja membro do nosso canal, você terá vantagens exclusivas, tá? Clique aí no seja membro, conheça os nossos planos que você vai adorar, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Como vocês sabem, desde que começou a falar do 13º salário antecipado, né? De ele ser antecipado, eu sempre dizia para vocês, pessoal, é uma previsão. Não sei se vocês se recordam disso, mas eu sempre dizia, olha, é previsto, está previsto a antecipação do 13º. Em nenhum momento eu dizia para vocês, olha, está certa a antecipação, não é mesmo? Por que, pessoal? A gente depende do governo, tá? Nós dependemos do governo. Então o governo, ao mesmo tempo que ele fala que vai antecipar, de repente ele volta atrás, né? De repente ele fala assim, ó, eu vou pagar tal coisa, daqui a pouco já não vai pagar mais. Enfim, N situações acontecem, tá? No meu ver, no meu pensamento, o que eu acho referente a essa antecipação do 13º, tá? O Paulo Guedes, que é o ministro da economia, junto com o Bolsonaro, presidente da república, aos olhos deles, no caso, a economia no país já está caminhando, tá? Aos olhos deles, os empregos já estão começando a voltar, enfim, a economia está começando a girar novamente. Vocês percebem isso até mesmo pela dificuldade em liberar um novo auxílio emergencial. Vocês percebem que eles não querem, né, liberar esse auxílio. Claro que está tendo uma pressão muito grande, mas eles não querem. Então, assim, ao meu ver, por isso está segurando também essa questão da antecipação do 13º. Por mais que tenha dinheiro, tá? Para o pagamento do 13º, aos olhos deles, eles acham que a economia já está girando, já está acontecendo, então não há essa necessidade. Claro que, na prática, nós sabemos que não é bem assim, não é mesmo? A gente sabe de todas as dificuldades dos brasileiros, todas as dificuldades que vocês estão passando, enfim, mas, infelizmente, nos olhos deles, não sei onde eles tiram, né, esses dados, mas eles acabam enxergando desta forma. Então, por isso eu acredito que ainda não foi definido nenhuma data, tá, para a antecipação do 13º. Mas tem muitas pessoas, muitas mesmo, que já gastaram o 13º sem ao menos ter recebido, gente. E agora, né, você já estava numa situação difícil, já fez compromisso contando com o seu 13º, como vai ficar agora? Por isso que eu sempre falo, tá, só gastem o 13º de vocês, né, em extrema necessidade, mas quando estiver em sua conta. Antes disso, não faça compromisso, tá? Eu sei que está muito difícil, eu sei que as coisas estão complicadas, mas como você vai assumir um compromisso com algo que você não sabe quando vai receber? Você vai receber, mas você não sabe quando, tá? Então, eu peço a vocês, não façam nada contando com o 13º por agora, tá certo, gente? Nós estamos numa instabilidade no país, tá? A economia está instável, então, por isso, não podemos contar com o posicionamento do governo, exceto a partir do momento que já estiver pago, tá? Então, a partir do momento que você recebeu o seu 13º, aí sim. Mas, outro alerta eu te dou, tá? Eu vou dar a vocês outro alerta. Se possível, pessoal, não gaste esse dinheiro, deixe guardado, né, para o final do ano, realmente. Por quê? Nós estamos travando a batalha do 14º salário? Claro, vamos continuar firmes, fortes, perseverantes, né? Mas, e se não for aprovado? Podemos contar, né, com algo que não foi aprovado? Não podemos, nós temos que trabalhar na certeza, tá? Nós temos que trabalhar com algo palpável, com tudo que nós temos em mãos, tá certo, gente? Então, não gastem, se vocês puderem, guarda esse dinheiro, deixa para o final do ano, realmente, tá certo? Se tiver algo muito urgente, usa o necessário só, para que vocês possam ter esse dinheiro para o final do ano. Para que vocês não tenham o final de ano, como foi o do ano passado. Não é isso que eu quero para vocês, tá? E isso eu venho dizendo, muita gente me criticou, muita gente falou, Ah, Aniele, não, porque eu já vi no canal tal, ou porque eu já vi no jornal tal, vai sair sim, o governo já falou, o fulano já falou, vai sair. Gente, só sai a partir do momento que publicou e a partir do momento que caiu na sua conta. Aí sim você pode confiar, aí sim você pode acreditar, não é mesmo? Caso contrário, não podemos contar, tá? O que nós temos que fazer é continuar na busca, continuar na luta. Mas, já adquirir contas contando com esse dinheiro, não façam isso, por favor, tá? Se vocês fizerem isso, vocês estão arrumando mais um problema para vocês. E isso eu não quero, né? Eu quero que vocês estejam bem, que vocês estejam com a cabeça tranquila, por mais difícil que seja. Mas, devemos agir com a razão, tá certo, gente? Então, vamos agir com a razão. Vamos fazer exatamente aquilo que tem que ser feito, tá bom? Eu espero que eu tenha aconselhado vocês, eu espero que vocês escutem os meus conselhos, tá? Para que vocês não passem por mais dificuldades ainda, tá certo? Eu vou atualizando vocês, assim que tiver notícias novas, assim que tiver data, tiver certo as coisas, nós vamos conversar sobre isso. Mas, nesse exato momento, não temos data, ok? Certo? Então, não façam conta contando com o décimo terceiro antecipado. Belezinha, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!